E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile. Então eu vou estar mostrando... Eu até esqueci de mostrar. Deixa eu primeiro abrir aqui o baú diário. É... Legal essa capa. Deixa eu coletar, vamos ver o que ele veio. Ele veio esses cintos aqui, eu não sei quantos veio. Será que dá pra upar? Ainda não. Eu tô com 40. Falta mais 40 pra poder upar o personagem aqui, tá? O que a gente ganhou da última batalha? Deixa eu mostrar aqui. Então na última batalha a gente ganhou aqui o capacete, o elmo. Então ele tem algumas coisas até que bacana. Deixa eu ver. Deixa eu até mostrar pra vocês. É... É aqui. Então ele me dá assim, ó. Ele dá... Produção de... Pedra, não? De... É, stone, de pedra. Melhor em 5% velocidade de coleta. Produção de comida. Então pra quem assim tem bastante tropa, nossa, isso aqui também ajuda bastante, tá? Não fica assim tanto no negativo, né? Capacidade, né, da... Do exército, 10% E velocidade de viagem, 5%. Então, cara, isso aqui é muito bom, né? E fora que tem o shopping. Você vai juntando... Você vai matando monstro. Né? Aí você gasta esse cento chefe. Deixa eu abrir aqui. Três. Três baús. Eu consegui oito Athena Blessing. Com esse Athena Blessing, você consegue ir no cento shopping. Não, cadê? Deixa eu fechar. Se a gente shoppe, você consegue comprar os itens, né? Eu tô junto... Eu tô com 75, mas eu tô juntando, eu tô querendo comprar as peças da armadura. Então, esse aqui... Aceleradores eu não vou gastar, né? Porque esse aqui é um token especial, né? Então... Esse aqui, avatar também eu não vou pegar. Deve ter algum benefício, mas eu não vejo assim tanta utilidade. O que que vale a pena são os pedaços... Pedaços da armadura, ó. A armadura, ele me dá... Caraca. Ó. Olha o tanto que ele dá. Produção de ouro, produção de comida, energia. Né? Caça o monstro também. Cara, isso aqui também é muito bom. Então, talvez a primeira coisa que eu comprei vai ser armadura. Ó. Flecha. Armadura, produção de comida... É. Mais ou menos. Mas tem umas coisas até que interessantes. E a asa, velocidade de construção, pesquisa... Cara, acho que desses aqui... Se eu tiver 100, a primeira coisa que eu vou comprar vai ser armadura de Sagitário. Porque tem muita coisa boa, ó. Tipo, tanto na caça de monstro, como... Energia máxima, produção de comida e de ouro. Então, acho que vale a pena. E o resto assim, não sei se vale a pena. Esse aqui é Sagitário Clófano, eu não sei o que que é isso. É um skin. Né? Eu não vejo vantagem em ter skin. Então, chega de... De... De ladainha. Vamos agora para o desafio. Pegasus! Me segura! Então... A combinação que eu vou fazer inicialmente... Eu vou colocar a Cavaleiro Rosa. Cadê a Mina do Facão? A Mina do Facão. E a... Prima Dona. Prima Dona. Prima Dona sempre tem que ter, né? Então, vamos lá. Será que tem... Vamos ver se dá no modo automático. Se bem que você tem mais chances se você jogar no modo manual, né? Eu não estou fazendo nada. É tudo no computador. A primeira fase, assim, é tranquila. É de boa. Não está tão difícil. Bom, está indo de boa, né? No modo automático. Não está tão difícil. Acho que dá pra... Dá pra ser de boas. É, está tranquilo, cara. Opa, Prima Dona, Prima Dona, Prima Dona. Ah, caracas. Quase que ela morre, hein? Aê. Ah, morreu. Oh, sério? Mesmo morrendo, dá? Oh, reviveu? Como? Ah, essa eu não entendi. Isso! Eu não estou fazendo nada. É tudo modo automático. Oh, mas o Péus, ele tinha morrido. Será que ele... Ah, pera. Morreu, já era. Bom, não deu certo. Ué. Então, deixa eu tentar outro combinação. Eu vou tentar mudar para... Eu vou tirar esse aqui. Vou tirar esse aqui. Eu vou colocar a... Criança da Luz. E a Perseguidora. Será que dá certo? Eu vou lidar com ela. Vamos ver se dá certo. Vou deixar de um modo automático. Aí se não der, eu tento as duas combinações no modo manual. Então, as primeiras duas fases é de boa. Mas você tem que se atentar na... Na terceira fase. Ou no terceiro round, né? Acho que a partir do terceiro, talvez eu coloque no modo manual. Vamos deixar no modo automático, vai. É que no modo automático, ele solta a especial mais rápido. Ah, morreu. E a última fase eu vou fazer no modo manual. Sério? Sério? Ué. Então, vamos tentar o modo manual. Primeiro, as duas fases eu vou deixar no modo automático. E a última fase eu vou fazer no manual. Olha, agora eu vou deixar no modo manual. Vou soltar tudo isso aqui. Perseguidora. Perseguidora. Vou pegar essa daqui. Criança da luz. Deixa eu curar aqui, né? Pronto. Agora vamos lá. Vamos lá. Acho que agora tem tudo para dar certo. Ah, caraca, não pode morrer. Criança da luz. Ah, não, velho. Vamos. Vai, vai, prima dona. Vai, prima dona. Prima dona. Prima dona. Prima dona. Vamos, vamos. Não, não, não. Aí. Ah. Vou pegar essa daqui que tem mais sangue. Esse aqui e depois esse aqui. Que beleza. Modo manual. Consegui. É. A terceira tentativa. Mas no modo manual. Beleza. Conseguimos aqui 50 tokens, né? Aí eu vou upar aqui o Sensei, a cabeção. Vamos upar aqui. Aí eu acho que ele vai usar a armadura de prata. Vamos lá. É. Aí sim. Agora o próximo deve ser a armadura de Sagitário, né? É. Agora temos o Sensei, a cabeção. Com armadura de prata. Que beleza. Ó. Olha que da hora. Ó, mudou. Mudou o cenário. Caraco. Nossa, meu. Gostei. Mudou o cenário aqui atrás. Interessante. Hum. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike, aí tanto faz. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.